Oi besties, hoje nós vamos finalizar o cabelo juntas, eu quero experimentar uma marca que eu já recebi tem um tempo e já tava assim, enrolando um pouco porque eu queria gravar, né, a primeira vez usando a marca que é a My Moment da Vinoronha, né, como vocês já viram aí no nome do vídeo e eu vim agora com o cabelo sem finalização nenhuma, ele deu uma secada, ó, vocês verem porque toda vez que eu uso uma nova linha e principalmente uma nova máscara de tratamento eu gosto sempre de deixar meu cabelo secar, finalizar, tipo, sem finalização pra eu ver como que o meu cabelo vai ficar, tipo, se a hidratação já traz um resultado bom, se fica leve, se fica, sabe, mais pesado eu não gosto muito de fazer, tipo, uma finalização usando muitos produtos ou muita quantidade porque eu não gosto quando meu cabelo fica super mega definido, sabe, aquela coisa bem certinha eu gosto ali de um pouco de definição com um pouco mais de volume mas também gosto da raiz mais baixa, mais lisa então assim, é porque eu acho que cada um tem a sua personalidade e o cabelo tá dentro dessa personalidade, né, finalização e tudo mais eu não gosto quando a raiz fica muito alta, não gosto da raiz com muito produto e eu vou mostrar pra vocês hoje, né, como que geralmente eu faço a minha finalização e vamos testar os produtos eu testei já que deixou meu cabelo leve, tipo, eu sinto que ele tá macio e não tá aquela coisa pesada, sabe e na hora que eu tava lavando, eu vou mostrar pra vocês eu usei essa máscara aqui ela é de nutrição ela desmaia o cabelo eu amo quando eu tô lavando o cabelo eu passo a máscara e eu sinto meu cabelo desmaiado e eu sinto que pouco produto já rende bastante, sabe e essa máscara aqui eu senti muito disso o pouco que eu passei já, tipo, envolveu meu cabelo todo, sabe e aí desmaiou e ficou do jeito que eu gosto você passa ela e fica 20 minutos eu vi o outro dia uma menina falando que geralmente cacheada pra ter um melhor resultado com máscara tem que ser máscara de 20 minutos por aí porque eu não vou saber explicar, gente, mas ela explicou lá e eu acredito na explicação dela outra coisa que eu amei demais é o cheiro mas ó, eu usei também o shampoo e condicionador da linha fala aqui que é pra todos os tipos de curvatura, né e é isso não é testado em animais, eu acho também isso importante de falar tem dois produtos pra finalizar, né, da linha que é a gelatina e o creme de pentear eu quero mostrar pra vocês a diferença da espessura da máscara de tratamento pro creme de pentear porque a máscara, ela já é aquela máscara já tem a espessura mais... ó, peraí, vou mostrar pra vocês vou botar aqui pra gente conseguir ver um do lado do outro pra creme de pentear eu não gosto quando é bem mais espesso, sabe eu gosto quando é um pouquinho mais ralo porque eu sinto que deixa a finalização mais leve então todas as vezes que eu vou procurar pra comprar algum, né eu gosto de ver a consistência dele ó, esse aqui é o creme de pentear e ele já é bem mais ralinho enquanto isso, a máscara de tratamento já é bem mais espessa eu vou fazer a minha finalização com pouco produto comparado com o que as pessoas geralmente usam mas ainda vou botar um pouco a mais do que eu uso no meu dia a dia pra gente conseguir, né, ter ali uma visão de como realmente o produto é vou começar separando aqui o meu cabelo eu geralmente não gosto de finalizar com ele totalmente úmido eu espero ele dar uma... ficar ali nem seco, nem molhadão, pingando e aí eu gosto de finalizar nesse momento deixa eu prender aqui eu vou usar uma escova que eu ganhei esses dias é a primeira vez que eu tô usando a escova também mas é da Tangle Cheese Tangle Cheese, pra quem não conhece tem várias escovas pra várias funcionalidades tem a de finalização, tem a de desembaraçar eu tenho a de desembaraçar e assim, muito boa faz muita diferença, gente, a gente acha que não mas faz muita diferença e essa daqui é de finalizar é a primeira vez que eu vou finalizar com ela, gente mas ela é legal não sei se vai dar pra vocês porque ela tem umas cerdas maiores e outras menores eu vejo muito a galera usando e aí hoje eu vou usar aí eu já peguei aqui uma parte do meu cabelo agora eu vou separar em duas coisas ó, geralmente eu gosto de fazer assim o tipo de finalização que eu mais gosto é a fitagem então assim, se é pra fazer uma finalização mais bem feita eu sempre vou fazer fitagem a minha cabeleireira, ela fala lá no perfil dela sobre como não é bom ficar fazendo dedoliz, tesourinha porque meio que tá alisando ou viciando o seu cabelo naquilo e aí quando você quiser que o seu cabelo defina mais naturalmente ele não vai ficar então é como se você estivesse fazendo uma texturização, né? e aí isso depois prejudica os seus cachos então eu já não gostava porque dá aquela coisa bem definida que eu particularmente não gosto em mim mas fica a dica pra quem não sabia disso agora tá sabendo e né, tomar os cuidados ó, peguei isso aqui de quantidade vou passar isso aqui nos dois eu tô achando que foi muito mas tudo bem, porque essa parte aqui minha de trás é a parte que menos cacheia é, fica mais lisa, entendeu? e aí eu acabo precisando colocar mais produto vou passando assim com a mão mesmo é, como eu mostrei tem a gelatina também só que a gelatina eu uso mais no final não gosto de passar nessa parte não porque eu sinto que a gelatina deixa o cabelo um pouquinho mais duro e aí como eu não gosto daquela coisa tão definida eu gosto de passar só no final pra dar uma coisinha de nada aí passando aqui eu vou vir agora com essa escova e vou só passar ela também aí eu vou avançar um pouquinho com o produto mesmo que ainda tá na minha mão né, que sobrou agora venho pro outro lado amassa mais um pouco e aí agora eu vou fazendo isso pelo cabelo todo, né eu não gosto de separar em tantas vezes de um modo geral eu gosto de separar tipo o cabelo em quatro partes que eu acho que já fica bem legal mas como eu tô fazendo com a escova e a escova, né é pequena e tudo mais eu vou separando em mais vezes tipo aqui, ok aí eu vou pegar mais um pouco ó essa quantidade aqui tá vendo? mais uma vez o bom é que ela separa, né a escova em quantidades geralmente eu não amasso tanto a raiz porque como eu falei eu gosto da raiz mais baixa mesmo e quanto mais você avançar a raiz mais cacheada vai ficar mais alta, mais volume então assim lembrando que vai de gosto, né a gente, cada pessoa tem que gostar do seu cabelo do jeito que gostar e pronto, acabou do começo eu ficava me assim que eu tava acabando a transição eu ficava me cobrando muito de ter o cabelo cacheado bem definido porque antes eu olhava e gostava e tal quando eu via das pessoas só que depois eu fui entendendo, né conhecendo o meu cabelo conhecendo os meus gostos e aí eu entendi que o que eu gosto realmente é de pouca definição um pouco mais de volume mas meu cabelo ele define bastante eu acho que talvez até mais do que eu gostaria o... porque ele mesmo sem finalização ele já cacheia bastante, entendeu não é aquela coisa que eu preciso ficar forçando finalização pra ele cachear eu gosto do meu cabelo partido no meio então enquanto eu vou separando assim eu sempre vou mantendo a repartição no meio porque ele fica bem marcado mesmo tipo, já no meio mas... se você gosta do cabelo mais livre pra se jogar pra um lado ou pro outro dependendo do momento do que te der vontade é bom você finalizar passando tudo isso sempre pra trás, né e deixar secar e tal um pouquinho o que o cheiro dessa linha é bom vocês não estão entendendo marlon é fã de cheiro, né de cabelo cheiroso ele já tá aqui falando fala marlon espetacular é muito cheiroso eu fui passar o shampoo aí o shampoo eu achei é o mais cheiroso de todos e aí eu fiquei tipo meu deus que cheiro gostoso já tô sonhando e ficar com a energia de ter perfeito a fama vô eu 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 Vamos lá. Vamos lá. Geralmente, tirando a franja, ela caixia bastante. Então, assim, já um pouco caminho andado. Eu não me preocupo tanto. A franja geralmente é mais lisa também. Eu gosto de passar assim pra dar uma soltada. Porque, tipo assim, eu passei a escova e aí o cabelo fica mais assim. Só que aí quando eu venho com a unha fazendo isso aqui, solta, mas ainda assim traz pouco volume. Agora vamos passar pra coisa de novo. E aí? Vem com a ponta dos dedos e aí eu vou fazendo meio assim, ó. Só pra soltar um pouco a raiz e também não ficar aquela coisa tão, sabe, boi-lambeu. Pego, faço assim com o dedo. Ainda mais aqui na parte de trás. Ah, gente, eu acabei de lembrar. Tem um cupom. Acho que tá aí. Pega aí pra ver. Eu acho que ela é Larissa Quinze. Vem. Use o cupom no carrinho, amigas. Larissa Quinze. Pra quem conhece, a My Moment é uma marca da Vivi Noronha. E aí ela me enviou pra Skit, que veio com todos esses produtos. São... Cinco produtos. E aí é o shampoo, condicionador, máscara de tratamento, creme de pentear e a gelatina. E eu vi também que ela tem agora o óleo. E aí o óleo é pra todos os tipos de cabelo também, inclusive louras. E aí é isso. O cupom é Larissa Quinze. Você pode usar lá no site. Vai te garantir 15% de desconto. E eu quero depois vocês ver, me falando também, se vocês comprarem o que vocês acharam. Me marquem pra eu ver o cabelo de vocês. Mas ó, o creme de pentear, vou deixar aqui pra vocês verem. Umas e caixas. E agora, como eu falei, eu vou finalizar com a gelatina. Pra finalizar e deixar secar. Geralmente uso mais mousse do que gelatina. Gelatina eu uso mais pra penteado mesmo, pra não ficar usando gel. Quando eu uso gelatina, eu uso em pouca quantidade. E eu vou passar agora aqui pra vocês verem como que eu uso. Ó, vou passar um pouquinho. Isso aqui pra mim já é o suficiente pra usar no cabelo todo. Aí agora eu venho amassando. Nossa, gente, cheiro muito gostoso. Olha isso. Ó, aí já, né, dei a amassadinha. Aí agora, só secar. Eu geralmente deixo sempre o meu cabelo secar naturalmente. Mas tá com um clima meio friozinho aqui em São Paulo. Já são duas horas da tarde. E o cabelo demora, né? Caxiatas, nós sabemos o quanto o cabelo demora pra secar. Então eu vou usar um difusor. Difusor? Difusor. Difusor rapidinho. E já vai mostrar pra vocês o resultado. Agora eu voltei com o meu cabelo já seco. Não tá assim, sim, 100%. Mas tá no tipo 98%. A raiz ainda tá um pouquinho molhada. Só que eu tava com medo de escurecer e eu não consegui mostrar pra vocês. Mas esse é o resultado. Gente, eu amei. Ficou definido na medida certa. Eu já passei um pouquinho assim a mão que... Logo quando seca, eu gosto de depois vir amassando assim mais um pouco. Geralmente com óleo. Só que como eu tô experimentando essa marca e essa linha. E eu não recebi ainda o óleo. Eu não passei. Mas aí vim fazendo só com a mão. Assim mesmo. Pra dar uma soltada. Às vezes quando tem tipo um cacho que tá muito certinho. Eu vou abrindo ele um pouco pra também dar um pouco mais de volume. Mas gente, eu amei muito. Gostei muito mesmo. O cheiro é muito bom. O meu cabelo ficou bem macio. Ficou bem leve. Não ficou aquela finalização pesada. Sabe? Eu senti que meu cabelo tá tratado. Sabe? Eu gosto muito quando eu finalizo. E eu sinto isso de tipo... Ok. Deveu cumprido. Então... A marca tá super aprovada pra mim. Já gostei muito. Já se tornou assim... Uma queridinha. Ó. Pra quem gosta de mais volume também. Eu gosto às vezes de... Fazer isso aqui. Com ele agora seco. Além, né? De ter feito durante a finalização. Tem gente que eu sei que joga pra frente. Joga pro lado. Joga pro outro. Eu não vou fazer isso porque eu gosto da raiz mais baixa, né? Como eu falei pra vocês. Mas gente, eu amei muito. Muito, muito. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já usaram. Se vocês já conheciam. Se vocês estão conhecendo agora. Se vocês vão usar. Não esqueçam que eu tenho um cupom pra quem quiser. Larissa15. Lá no site. Pra ganhar 15% de desconto. E... É isso, gente. Eu achei uma linha bem completa. Bem boa. Eu vou dar um close pra vocês verem. Como que ficou o meu cabelo. Vou dar um zoom aí pra vocês conseguirem ver de pertinho. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tava querendo muito gravar esse tipo de conteúdo. Testando vários produtos. Testando finalizações diferentes. Inclusive, me indiquem aí outras linhas que vocês gostariam que eu experimentasse. Marcas. Enfim. Quero trazer cada vez mais esses conteúdos pra cá. Com cabelinhos lindos. Para a gente saber, né? Quais são os bons. Quais não são tão bons assim. E aí é isso. Me digam aí se vocês gostaram do quadro. Se vocês querem mais. E é isso, gente. Não esquece de curtir. Se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar aqui no YouTube. A crescer na nossa comunidade. Trazer cada vez mais vídeos. Mais qualidade. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.